A gente vai falar um pouquinho aí sobre os esportes, né, que dificilmente o Brasil nessas Olimpíadas vai ganhar medalhas, tanto medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, vai ser difícil o Brasil ganhar medalha. Isso é lógico, é uma opinião, né, antes que as pessoas venham falar que eu tô torcendo contra o Brasil, não é isso. Talvez pra muitos esportes eu não tô torcendo mesmo, essa é a grande realidade. Pra alguns tô torcendo sim, porque eu sei o quão é difícil. Você praticar um esporte não tem incentivo nenhum, então eu acho super legal. Muitos esportes aí, mas dificilmente o Brasil vai ganhar medalhas nesses esportes que eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho. Lógico, os esportes básicos, né, judô, a canoagem, que hoje tem os aquias, o vôlei de praia, o vôlei de quadra. Acredito que o Brasil tem muita chance de ganhar medalha, a ginástica olímpica tem muita chance de medalha também. Mas eu já acho que nesses esportes que eu vou falar, vai ser muito difícil mesmo. Eu peço pra vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ajudar o nosso trabalho através do Seja Membro ou com qualquer valor através do Pix, beleza? Então, vamos falar aí. Primeiramente, esporte que o Brasil dificilmente vai ganhar uma medalha olímpica é o badminton. Eu acho muito difícil, né, badminton é liderado aí por jogadores chineses, jogadores de origem asiática. É quase impossível o Brasil ganhar medalha no badminton, na minha opinião. Então, outro esporte, até eu vou fazer de ordem alfabética aí que eu selecionei. Outro esporte que o Brasil dificilmente vai ganhar no basquete. Basquete feminino não tá nem classificado, masculino tá num grupo super difícil, vai pegar a França, a Alemanha. Muito difícil, Estados Unidos é o grande favorito, a Espanha também tem uma força. Então, o Brasil dificilmente vai ganhar uma medalha olímpica, nem a de bronze dificilmente o Brasil ganha. É ciclismo também, não tem condições, atletas de outros países aí com outra pegada, incentivo no Brasil zero, difícil ganhar no ciclismo. É esgrima, não tem condições, né, tem a Nathalie Mohenhausen lá, que ela sempre participa, né. Mas eu acho muito difícil, muito complicado, né, não tem tradição, apesar que eu acho que ela nem deve morar no Brasil, essa moça. Ela nem deve morar no Brasil, porque tradição zero mesmo na esgrima. Infelizmente, o Brasil também não vai conseguir aí, na minha opinião, a medalha na esgrima. Outro esporte, o halterofilismo também não tem condições. Atletas aí da Geórgia, de outros países do leste europeu, principalmente, são muito fortes, né, no halterofilismo. Difícil também, acho que o Brasil não ganha, não. No handball também, o Brasil dificilmente vai conseguir, nunca conseguiu chegar perto de medalha olímpica. Hoje temos as seleções da Dinamarca, da Espanha, seleção francesa, seleção norueguesa, também holandesa, que vai tirar medalhas do Brasil, com certeza. Outra também, a modalidade para passar longe, é a luta greco-romana. Muito difícil o Brasil ganhar medalha, também acho que não tem condições. Luta greco-romana também não vai ter condições. O Brasil vai passar muito longe aí, de conquistar uma medalha olímpica. Já no pentáculo moderno também, dificilmente, né, temos atletas aí muito mais renomados, de outras nacionalidades, que também pentáculo moderno não tem condições de ganhar. No rugby também, né, o rugby sevens também não tem condições, existem outras seleções muito melhores aí. A própria Argentina tem uma seleção forte, né, que é bem melhor que o Brasil aí, tanto no masculino quanto no feminino, e eu acho que no rugby também o Brasil vai passar muito longe. No taekwondo também a mesma coisa, o taekwondo dificilmente vai conseguir essa medalha olímpica. Temos aí atletas de outras nacionalidades, sul-coreanos, japoneses também, chineses, que também tem muito mais força que o Brasil. Hoje, além também de algumas nacionalidades europeias, a Europa corre muito mais à frente do Brasil em relação ao esporte, e o Brasil também não vai conseguir. No tiro também não tem condições, né, tiro mesmo, né, pistola não tem condições. O Brasil não tem essa força a conquistar essa medalha. E para fechar, no triatlo também, acho muito difícil o Brasil ganhar uma medalha olímpica. Já os outros esportes aí que vão participar, né, tem a maratona aquática, deve conseguir alguma coisa. No tiro com arco, sim, né, o Marcos Vinícius da Almeida provavelmente vai conseguir. Já no tênis pode conseguir com a Haddad, né, com a Beadad. Pode conquistar ir no tênis de mesa até com o Caldeirano, que é muito bom, pode conquistar. No futebol feminino pode ser que role aí um bronze. Eu não acredito no ouro, mas deve conseguir um bronze, né, o que mais? Os vôlei, vôlei de quadra, vôlei de praia, acredito que o Brasil vai conseguir, sim, vai ter um resultado legal. É, o que mais? No atletismo, fantástico, né, o menino lá, o... Caraca, esqueci o nome dele agora. O João Alisson dos Santos, também excelente. Muito bom, né, lá no... No quatro por quatrocentos... Quatrocentos metros com barreira, muito bom. No próprio atletismo, no geral, o Brasil pode ser que escolha aí uma medalha. Tô, torcer pra caramba. Principalmente nos esportes novos, né, no... No skate, no surf, deve sim conquistar medalhas. Eu acho que é onde o Brasil vai conquistar mais medalhas, vai ser no surf. Hoje eu vejo que o Brasil, no surf, nessa Olimpíada, eu vejo que o Brasil pode conquistar tanto no masculino quanto no feminino, né, a Weston Web, ela é muito boa. Ela deve conquistar medalha dessa vez. E no masculino, a mesma coisa, né, tem aí o Gabriel Medina, tem o Filipe Toledo, tem o Chianca. Então, são... Eu boto fé aí que o Brasil vai conquistar duas medalhas no masculino e uma no feminino. Vai ser muito legal se acontecer isso. Eu vou me torcer bastante, ginástica, olímpica também. Eu acho que o Brasil pode conquistar também medalhas aí. Então, o Brasil tem, sim, uma condição de conquistar uma grande quantidade de medalhas, né. Fazer uma Olimpíada muito boa no nível, né, infelizmente, do Brasil, que não é o nível de seleção top aí, né. Das cinco, seis principais seleções também, o incentivo passa muito a desejar da seleção olímpica. É muito pouco dinheiro, então, é difícil hoje em dia um atleta, um garoto, uma garota, querer participar, querer entrar no mundo do esporte, a não ser só o futebol ali mesmo. Então, o futebol ainda é o grande, onde todo mundo quer ser jogador de futebol, mas você vê aí que o Brasil hoje é uma porcaria, né. Vamos falar a verdade, é uma merda no futebol. Não conseguiu nem a classificação para as Olimpíadas e no feminino aí também muito questionado. Então, eu acho bem difícil o Brasil ter sucesso no futebol feminino, mas pode ser que role aí ainda um bronze. Eu não coloquei nessa lista porque eu acho que o Brasil ainda pode conquistar um bronze. Na outra Olimpíada foi por pouco, né, se não me engano, perdeu na disputa do terceiro lugar para o Canadá. Então, eu acho que nessas Olimpíadas o Brasil pode, né, ter uma leve melhora e conquistar pelo menos a medalha de bronze. E aí já seria alguma coisa em comparação à Olimpíada passada. Mas eu vou ser bem sincero, esses esportes coletivos do Brasil, eu não torço muito. O que eu vejo mais assim mesmo é os esportes individuais, né, onde o Brasil não tem incentivo nenhum aí, por exemplo, a esgrima. É uma pena, né, não tem condições, o Brasil não tem tradição nenhuma. Não tem como, né, bater aí com atletas italianos, atletas franceses. E outras nacionalidades onde tem a sua potência aí no mundo da esgrima e outros esportes mesmo, a tênis de mesa. Está crescendo bastante, vamos torcer muito para o Caldeirano, mas vai ser uma batalha ferrenha, porque vai ter que jogar contra o chinês, contra o japonês. É duro, é difícil, o chinês domina o tênis de mesa, mas vamos ver o que vai dar. Então é isso aí, galera. Já dei uma opinião rápida sobre esse assunto. Peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal. e ajudar a gente de alguma forma através do Seja Membro ou através do Pix aí com qualquer valor. Qualquer ajuda é muito bem-vindo aí para a continuidade do nosso trabalho aqui no canal, beleza? Então é isso aí. Até a próxima e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!